Música Olá pessoal, meu nome é Matheus Feira Bueno, sou do Colégio Valdir Rosigalvão, Quim Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E eu estou aqui para contar um pouco da minha história agora e como que eu entrei no teatro e participando aqui dos projetos da escola. A minha prima já estudava aqui e ela participava do teatro, então ela começou a me falar algumas coisas e eu me interessei. Então um dia eu resolvi, em um ensaio, eu vim e vim, né? Eu vim na primeira aula e o professor Edson Valério, que era o professor que dava o teatro, ele me pediu para mim falar um texto e eu falei, e ele gostou e a gente começou a ensaiar. Na metade do ano teve o FETAEP aqui no Vanda de Pinhais, o FETAEP é festival de teatro amador aqui de Pinhais. E eu me apresentei e logo na primeira peça eu já fui indicado como o melhor ator. A partir que eu comecei a ensaiar para outras peças, eu comecei a ver que eu podia fazer também iluminação e sonoplastia e comecei a gostar. A partir dali o professor também me deu uma chance e eu comecei a trabalhar na sonoplastia e na iluminação. Em algumas peças eu atuava e em algumas eu cuidava nessa parte também. Nesse mesmo FETAEP eu ganhei como o melhor sonoplastia. Hoje a gente está ensaiando para mais uma, para esse mesmo festival. E tenho mais alguns alunos aqui no Colégio de Rosigalvo que vão apresentar em Curitiba. E essa foi minha história de como eu entrei no teatro, pessoal. callos não, é? E aí Então eu vou fazer em Curitiba porque eu vou tomar as imaginairesfinhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri